Olá minha gente, bom dia, aqui é Nacifão, sempre orando por você e pedindo a Deus que nos dê uma palavra que possa sim renovar as nossas esperanças, a nossa fé, o nosso ânimo, as nossas forças para o enfrentamento dos dias que estão diante de nós. E hoje o trecho da palavra de Deus que ele me traz à memória está em 2 Crônicas 20, que conta a história do rei Josafá quando foi sitiado por grandes exércitos inimigos que ele chamou de uma imensidão de soldados armados. Depois de uma avaliação da situação, ele percebeu aquele inimigo era invencível, eles estavam com a morte decretada, não havia solução humana para aquele problema. O que Josafá fez e o que Josafá não fez? O que ele não fez? Ele não acusou pessoas, não julgou pessoas, não feriu pessoas, não abandonou o cargo e nem saiu correndo. Se você está passando por uma situação difícil, invencível, um inimigo impossível de ser derrotado, não acuse pessoas, não julgue pessoas, não fira pessoas, não abandone o seu posto, não saia correndo. O que ele fez? Ele foi à presença do Senhor, chamou o seu povo e pediu jejum e oração. E no ambiente da oração e do jejum, o Senhor levantou um profeta que trouxe a palavra de vitória para eles. Eles obedeceram a ordem do Senhor e foram vitoriosos. Qual é a lição que nós aprendemos hoje com o Josafá? Pode bem ser que todos esses inimigos que se levantaram contra você, pode bem ser que essa situação dura pela qual você está passando agora, sejam somente instrumentos de Deus para levar a um patamar melhor de vida. Aqueles inimigos que vieram para destruir Josafá e o seu povo foram transformados por Deus em instrumentos de suprir a nação toda de todas as necessidades deles. Eles receberam alimento, eles receberam equipamentos, eles receberam carros e cavalos. Eles foram sustentados pelo inimigo que veio para matá-los, mas o Senhor muda a história deles e os transforma em instrumentos de abençoar o seu povo. A minha oração por você, que você enfrente isso que você precisa enfrentar em oração, em adoração, esperando de Deus a resposta, porque ela virá e você será abençoado. Creia nisso, não se esquece, você é muito amado, muito amada. Amém? Amém e amém.